Música Desamo A vida perdeu O fulgor Com o sol de inverno Não tenho Amor Música Sonhos que sonhei Onde estão Horas que me vi Quem gastei De que serve ter coração E não ter O fulgor Ninguém Divo de saudades Amor A vida perdeu A vida perdeu Desculpa Sol de inverno Não tenho Amor Estreia dia 16 Sol de inverno Só o amor pode vencer Amor Amor